Que dia mais aguardado, meus queridos? Que dia mais esperado? Hoje trago pra vocês, finalmente, o trailer do Update 17.3, mais sneak peek, mano, é trailer, tá ligado? É blá, blum, play, pom, mano, na sua face. Bom, mano, eu tô bem empolgado, bem ansioso, porque nada mais dá menos... Cara, eu até comentei lá no vídeo original, inclusive o vídeo original tá aí, né? E, mano, basicamente, vai sair, né, a Update logo, logo, não sei quando, ainda não tem data, vamos ver se no trailer terá data. E, mano, bora bater recorde de like nesse vídeo, deixa muito like. Inclusive, eu também criei um canal onde eu vou postar outros jogos de anime aqui no Roblox, tá aí na descrição. E, ó, já começou a musiquinha, mano. Eu esqueço que esse negócio de estreia ainda demora mais um tempão pra poder lançar. Mas, cara, eu tô bem ansioso, porque, tipo, agora vai ser o trailer. Então, eles provavelmente vão mostrar melhor as coisas do que a Sneak Peek. Tipo assim, é... Sabe, vou tentar fazer uma explicação melhor do que uma Sneak Peek. Tipo, a Sneak Peek é tipo assim, ó, ó... Ah, eu tenho um controle aqui, você quer ver? É isso, pronto, isso é Sneak Peek. Agora, no trailer, o controle já passa mais devagarzinho, entendeu? Acho que deu pra entender, minha explicação foi meio cocô, mas tudo bem, né? Então, hoje, com o trailer, a gente conseguirá ver exatamente como vão ser as coisas, entender um pouco melhor. E, bom, mano, eu tô aqui pra mostrar pra vocês a vivo e a cores. Então, mano, eu tô muito ansioso. Caramba, véi! Meu Deus do céu, mano. Vamos ver, porque a imagenzinha de começo, meu parceiro... Meu parceiro já tá ali chamando o Hypezão, mas, mano... Nossa, subiu o cachorro aqui no... Vamos embora. Ah, molecão! 3, 5, 4, 3, 2, 1... Trailer 17.3. Ó! Ah, isso aí a gente já tinha visto já, no vídeo de hoje. Eita! Ah, que da hora! Eles colocaram os... Eita! O que foi aquilo? Light. Black lag. Nossa! Caramba, mano! Que isso, velho! Nossa, mano! Que negócio louco! Meu Deus do céu, mano! Olha! Nossa, mano! Caramba, mano! Nossa! Ó, Gomu Gomu, mano! Toma! Nossa! Nossa! Que louco! Tá, e essa cauda? Ela mexe, então ela é do jogo. Será que é Minky? Eu acho que é Minky. Agora Minky vai ter cauda... Ah, Skypie! Olha as asas! Agora faz tudo assim... Caramba! Meu Deus do céu! Que louco! Black lag, tá? Nossa! Que isso, Ripindra? Adougue! Meu Deus do céu, mano! Que negócio louco, velho! Caramba, mano! Maluco, mano! Que... Mano, na moral, velho! Olha, até arrepiou, mano! Nossa, mano! Olha isso, velho! Não, mano! Ah! Dois de setembro! Ai, pilantragem, mano! Mas, ó! Uma salva de... Mano, palmas! Palmas! Você não merece palmas! Você merece tocantins inteiro, cara! Meu Deus do céu! O que foi isso, mano? O que foi isso, meu amigo? Meu amigo! Dia 2 de setembro! Eu falei, cara! Eu falei! Muita gente falando, semana que vem... Não é! Confia no pai, mano! Confia! Caramba, mano! Eu vou ficar maluco, cara! Eu não vou aguentar a tela, não, mano! Os caras querem brincar com o meu coração! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu! Vou ter um treco! Não, vou até comentar aqui, mano! Vou ter um treco, velho! Tá maluco, mano! Que negócio... Mano, eu acho que... Melhor trailer, sem dúvidas, aí... Do... Do Blox... Cara... Mano... Isso já foi uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida, velho! Não, não, velho! Olha, eu vou... Não, não, mano! Sensacional, cara! Ó, vamos tentar ver aqui de uma forma melhor, né, mano? Ó, a gente tem aqui... Vamos lá... Vamos tentar ver, ó! Ó, o Sharkman! Nossa, o Sharkman! Caramba, mano! Vai ter... Nossa! Ó, o jeito de segurar a Twin Hooks tá diferente... É... Tem essa raça que eu acho que é Cyborg... E essa daqui eu acho que seria... Ah... Tá... Vamos tentar ver melhor isso aqui pra frente... O Portal... Isso daqui, gente, provavelmente é pra pegar Dog Awakening, né? O Despertar da Raça... Mas, cara, olha isso daqui que da hora! Deixa eu ver aqui... Ó... O... O Ripindra tá de mim, que... Ó as orelhinhas de coelho! Nossa, é... O chifrão aqui é gol, mano! Certeza! Toma! Nossa, olha o jeito que tá a espada, velho! Tá, aquilo ali será que é Dragon Breath? Esse aqui é Water Kung Fu? Ó! Nossa, mano! Isso ficou a mais, velho! É Gol, Mink... E aqui é Cyborg! Nossa, Cyborg vai ficar casazona, mano! Muito da hora, velho! Tá? Mano... Olha isso, cara! Isso, por enquanto, é a Light! Ali é os ataques da... Da... Da Dragon Tailor! Aqui já é o... O Kung Fu aquático, né? Cara, olha o jeito que a gente tá correndo agora! Olha isso aqui! Muito mais da hora! Vai despertar... Não! Ah, tá! Aqui é a Gomu Gomu! Será que vamos ter Gear 4? Mano, olha esse ataque, velho! Mil vezes o melhor, mano! Cara, mas esse detalhe da cauda na Mink... Nossa! Ele segurando a espada aqui, mano! Que louco, velho! E a respiração, tipo, ele... Tá ligado? Nossa, mas o do Skypeano também tá louco! Essas 4 Asas... Olha isso aqui, mano! Pegando fogo desse jeito, tá maluco, mano! Isso aqui é do jogo, né? Não é editado, né, mano? Pelo amor de Deus! Olha! Cara, será que isso daqui é quando despertar a raça? Nossa, agora a Dog... Nossa, olha isso, mano! Vai ser com certeza a fruta mais forte do jogo, mano! Esquece! Olha isso! Nossa, mano! Arrebenta com tudo, velho! Vai ser linda, linda, linda! Nossa, só tome Taili e Tolly, velho! Olha! Só fica correndo ali e a fruta bate... Nossa, olha esse combo, mano! Você tá louco, velho! Esquece, mano! É, aí eles acabam na melhor parte, ó! É... É no... Em setembro, né? Vai ter a showcase da Dog... Eu vou estar aqui, obviamente, pra ver com vocês, mas, cara... Não, mano! Sensacional, velho! Não, não, não! Mano, que coisa mais maravilhosa! Olha isso daqui! Mano, não dá! Esquece! Mano, olha... Não tenho o que falar! Aplaudirei! Porque, mano... Eu só quero que o update venha logo, pelo amor de Deus, mano! Eu vou formar um trilhão de fragmentos, eu vou fazer tudo, eu prometo, cara! Pelo amor de... Só vem logo! Só vem logo, família! É isso? Caramba, mano! Tô até meio... Não sei o que dizer! Mas, espero de coração que tenham gostado do vídeo! O vídeo tá sendo um pouco tarde, porque acabaram de soltar o trailer! Mas é isso, tropa! Tamo junto! Até a próxima! E tchau!